TV O Vale, o Vale do Piancó, se vê aqui, www.tvovale.com Na noite deste sábado 8, Conceição vivenciou mais uma grande festa da democracia, onde teve arrastão e shows em praça pública, as comemorações pela vitória da reeleição do prefeito Nilson Lacerda e Nena Diniz. Por volta das 19h45, a militância Nilson e Nena 45 se reuniu no pátio do posto Freigalvão, de onde saíram em arrastão até a Praça da Matriz, centro da cidade. O palco foi montado para a apresentação das bandas Leandro Bezerra, Jô de Sousa e Pisada Moral, que fizeram a festa. Comemorando assim, a vitória da coligação, o trabalho não pode parar. Na ocasião, a nossa reportagem conversou com o deputado João Gonçalves, que tem sido um forte aliado do prefeito Nilson Lacerda. Estamos aqui ao lado do deputado João Gonçalves, deputado estadual, que tem sempre apoiado o prefeito Nilson Lacerda, que agora é reeleito pela vontade do povo. Deputado, mais uma vez em Conceição e desta vez prestigiando aqui a festa da vitória do prefeito Nilson Lacerda. Como é que você se sente hoje em Conceição, participando desta festa magnífica, pela escolha do povo eleger novamente Nilson a prefeito em Conceição? Olha, eu fico bastante feliz e agradecido a Deus, por ele ter permitido que o povo de Conceição reconhecesse o trabalho, com a administração séria, competente, eficiente e progressista. Nilson Lacerda e Nena Diniz representam o que tem de melhor na administração pública. Querer que você deixasse aqui a sua mensagem ao povo de Conceição pelos seus 135 anos. É agradecer a você, meu amigo e minha amiga de Conceição, pelo reconhecimento, pelo voto, pela determinação de votar em Nilson Lacerda, comprovando, atestando e dignificando o seu voto. Pessoas que trabalham, pessoas do bem, venceu o trabalho, venceu o bem. Na história de 135 anos de Conceição, um dos melhores prefeitos da história dos 135 anos. Parabéns, Conceição, parabéns a você, meu amigo e minha amiga, e a Nilson, e a Nina, e aos vereadores, eleitos e não eleitos, mas que tiveram também a sua participação. Parabéns, que Deus abençoe e proteja o Estado. É 4, é 5, é 4, é 5, é 4, é 5, e confirmou. 45 é meu voto, eita prefeito trabalhador. Conversamos também com a vice-prefeita reeleita Nena Diniz, que falou da satisfação de mais uma vez estar assumindo a parceria Nilce e Nena nos destinos de Conceição. E junto na vitória de Nilson tem ela, essa grande mulher, Nena Diniz, que quer saber dela a sensação de mais uma vitória ao lado de Nilson Lacerda, eleita pela votar do povo, Nena. A sensação é muito boa, porque é uma sensação de felicidade ao lado do povo, uma sensação também de muita responsabilidade. Mas a sua mensagem àqueles nossos conterrâneos que estão no instante, àqueles que estão aqui, que acreditam no trabalho de Nilson Lacerda? Meu caro repórter, o trabalho, como bem falou Nilson, foi o carro forte da nossa conquista, foi o carro forte que nos elegeu, foi o trabalho com responsabilidade, com dignidade, um trabalho voltado com muita responsabilidade à coisa pública, e um trabalho também voltado aos mais necessitados, aos mais carentes, a um trabalho muito, muito, com muito desenvolvimento pela nossa terra. Conceição hoje também, 135 anos, progresso, o trabalho não pode parar. Com certeza, o trabalho não pode parar, isso o povo de Conceição já disse no dia 2 de outubro, quando chegou às urnas, e disse sim ao trabalho, disse sim que o trabalho não pode parar. E com certeza, esse trabalho será muito bem feito, nesse segundo mandato, esse trabalho será voltado exclusivamente para o agradecimento e o crescer da nossa terra e do nosso povo. Conceição está bem, muito bem, é Nilson e Nena de novo. Nossa cidade é feliz, é assim que o povo diz, queremos Nilson de novo. Vejo obra em toda rua, o trabalho continua, Conceição não vai parar. Por último, conversamos com o prefeito Nilson Lacerda, que agradeceu ao povo de Conceição, por mais uma vez, acreditar na sua capacidade de trazer melhores dias para o povo de sua terra amada. Vale no portal Conceição Verdade, e sei que a sensação que você está sentindo nesse momento, de poder estar sendo abraçado, de poder promover em praça pública, a sua festa da vitória é demais, né Nilson? A satisfação é muito grande, em praça pública, comemorar a vitória do 45, a vitória do povo que quebrou a Conceição, exatamente no dia em que Conceição completa 135 anos de emancipação política. Muito obrigado ao povo de Conceição por essa vitória. Nilson, durante toda a campanha, podemos observar nos seus programas de rádio, ser muito centrado, vejamos bem que a sua gestão foi sempre pautada no que é real, na questão de fazer as coisas corretas. A gente fez uma campanha em cima de um projeto, em cima de um projeto com metas, um projeto vitorioso, portanto eu não tinha motivo para partir para a agressão, para a baixaria, e outra coisa, a gente tinha o trabalho como arma principal da nossa campanha, e o povo entendeu que o trabalho vence qualquer desafio, portanto eu só tenho a agradecer a Conceição por mais uma vitória. Hoje também é o nosso município, faz seus 135 anos, você com certeza está deixando aí já, nesses últimos quatro anos, a sua marca, e o que promete nos próximos quatro? Com certeza, fizemos uma boa gestão no primeiro mandato, e com certeza, com o apoio do povo, vamos fazer uma segunda gestão melhor do que a primeira, pode ter certeza disso. Fechando assim a nossa conversa, eu queria que você deixasse, Nilson, a sua mensagem para os eleitores que acreditaram no seu trabalho, e também para aqueles que ainda não acreditaram, o que você, no dia de hoje, 135 anos em Conceição, deixe a sua mensagem. É a mensagem de fé e esperança no futuro, e tenha certeza que vocês vão se orgulhar do prefeito que tem. Muito obrigado, povo de Conceição, por mais essa vitória. Tá aí, começamos com o prefeito Nilson Lazerda, que hoje realizando aí a sua festa da vitória em praça pública, recebendo um abraço dos seus correligionários, enfim, do povo em geral, tanto da zona rural, como da cidade. Nilson, um abraço, muito obrigado pela atenção. Eu que agradeço, boa noite a todos, fiquem todos com Deus. TV O Vale, o Vale do Piancó, se vê aqui, www.tvovale.com O Vale do Piancó, se vê aqui, www.tv.com